Fala galera! Beleza? Seguinte, time principal, gestão do time, cara, mas isso nem é o mais importante. Olha onde a gente tá, lugar diferente, finalmente saindo do quarto, fala dele, é isso. Então, hoje, como prometido no vídeo anterior, a gente vai fazer Packing Open de POTW. Vinícius Júnior, Hendrick, cara, finalmente filho, é a segunda vez que vem Hendrick pro time, quer dizer, não é futebol, né? A gente quer pegar ele, então, vem comigo, vou agitar essa equipe aqui rapidão, e a gente vai fazer aquele Packing Open, bora lá! Abrindo essa notificação, essa é a box da Champions League, Hendrick é o jogador principal e aquele que a gente quer contratar, mas cara, não esquece! E você já sabe, tá com o time mais ou menos, pensando em evoluir, chegar ali na primeira divisão, ganhar aquele X1 top? Mano, falei com o Martins, entra aqui, fala com ele, fala aqui, veio pelo Carvalho Play, você ainda ganha 10%, beleza? Vamos fechar essa notificação, vamos aqui no modo contrato. Ah, primeiro, a gente precisa fazer o quê? Colocar um time bem ruim, mano, vamos colocar um time ruim. Vou colocar esse aqui, alguns jogadores lá do Futebol 22, modo contrato, jogadores especiais, e aqui temos as duas boxes. Eu ainda não fiz o evento que dá uma chance grátis aqui no POTW Nacional, mas a gente vai rodar três vezes. Depois, Hendrick, esse é o objetivo. Belezinha? Então, vamos começar aqui, ó, ver tudo. E o principal jogador dessa box aqui, tanto da box nacional, como da box da Champions League, é os brasileiros. Então, vamos começar. Primeiro giro, cara, quem sabe, início de junho... Opa, ímpeto, mano, veio azul, chance, não é camisa branca, Espanha, é, veio da Espanha, só que não é do Real Madrid. Esse garotinho aqui, mano, muito novo, 92 de over, parece ser bem interessante, ó, 21 anos, meia versátil, pega de meia atacante, tem finalização legal, ó, tem uma defesa legal, é isso. Vamos voltar, vamos continuar. Segunda tentativa agora. Vinícius Júnior, que, cara, por incrível que pareça, veio como um super sub, fala dele. É isso, segunda tentativa. Brilhou mais uma vez, chance de vir um ímpeto. Não, cara, que isso? É o centroavante, é centroavante, é, se eu não me engano é centroavante, do Chelsea. Olha só, veio com ímpeto. Mano, essa cartinha é interessante, vamos dar uma olhada aqui nela, vamos pular. Gestão do time, 1,88m, 23 anos, artilheira, a gente gosta desse estilo de jogo, hein. Tem finalização legal, a curva, como eu falei lá no vídeo de atualização, a curva não é muito boa. Temos velocidade, aceleração legal, quando colocar no time, mano, isso que vai ficar muito top. É isso, gostei, gostei, a gente vai fazer vídeo com ele, é isso. Vamos voltar à última tentativa. Vinícius Júnior, cara, quero você no meu time, filho. Quero você, Vinícius Júnior. Mais uma vez com brilho, Konami, não engana. Camisa branca. É nada, que a gente não... Isso que era o goleiro, cara. Mertens. Mano, o Mertens ainda joga muito tempo que eu não vejo o Mertens no E-Football. Nossa, ele tá de volta, PUTW. 1,69m, 37 anos, jogador de infiltração. Passe hasteiro, passe alto, finalização boa, curva legal, mano. Nossa, ainda tem 71 de velocidade. 37 anos. É isso, vamos voltar? Envelheceu bem, hein? Agora sim, hora do Hendrik. Esse é o jogador mais importante e eu quero ter ele na minha equipe. Mano, veio com 98 de over. Essa cartinha tá atacante pivô. Tá muito roubada. A primeira cartinha que veio, muito top. Essa aqui eu quero. Não tirei a primeira vez, a gente vai na fé. É isso. Opa. Pelo menos nesse início, cara. Parece que é com ímpeto. Nossa, camisa vermelha. Não é. Liga 1. No caso, Ligue 1. França. Meu amigo. Lateral esquerdo. Mônaco. Wanderson. Mano, esse cara é brasileiro. Só pode, né, filho? Detalhe do jogador. Ó, tô falando brasileiro, 23 anos. Mano, tá vindo uma galera jovem, hein? Nossa. E não é ruim, não, mano. Não é uma cartinha muito ruim. Tem passe, tem defesa, tem velocidade e resistência muito alta. É isso. Segunda tentativa nesse exato momento. Hendrik. É isso, voltando. Volta outra vez. Contrata. Konami. Olha, brilhou. Quem sabe nesse momento, filhão. Camisa branca. É não. Nossa. Enganou muito. Camisa verde. É um japa, é? Nossa. 91 de over, MLG, 27 anos. Nossa, velhão, hein? É. Essa é a última tentativa. Se não for agora, filho, a gente não vai tirar o Hendrik dessa vez. Já veio da fila do Hendrik, veio o pior jogador da boxe. E por enquanto o Hendrik ainda não veio. Vamos aqui, ó, ver tudo. Olha, gostou do vídeo? Gostou do Pekin Open? Não esquece, deixa aqui o like, mostra pra ajudar aí a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. E outra, fala aqui nos comentários quem foi que você tirou, hein? É isso. Vamos lá? 100 moedas, última tentativa. Não brilhou. Não brilhou, a gente já perde um pouco as esperanças. É isso. Liguei outra vez, cara. Lateral do PSG. Nuno Mendes, lateral esquerda. Rapaz, rapaz. É isso. Nada de Hendrik, nada de Vinicius Júnior. Lembrando, a gente ainda tem uma chance no giro grátis que a Konami dá lá no evento. Mas a gente não conseguiu a cartinha que a gente tanto queria. Mas, vamos lá. Vamos colocar na equipe. Vamos aqui, ó, alterar a lista do time. Colocar aqui o time principal. E vamos escolher um centroavante. Um jogador desses que a gente contratou agora. Duração de contrato. Vai estar em pronto. O jogador que eu mais gostei desse Pekin Open é esse aqui, ó. Chelsea, 99 de over. Essa cartinha está interessante. Ó, 23 anos, 1,88. Então, pode ver, ó. Tem cabeçada, 79. A cabeçadrão é muito boa. Mas tem finalização boa. Curva de 68. Velocidade de aceleração. Tem contato físico de 78. Hum, gostei. É isso. Não tirou Henrique. Não tirou Vinicius Junior. A gente tirou um centroavante do Chelsea. Deus ter sido melhor, hein. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fala nos comentários quem foi que você tirou. E é isso. Eu fico por aqui. Pekin Open nas ruas. Ah, se você não conhece, eu já gravei aqui, ó. Beira Rio. Aqui temos Rio Tocantins. Lá do outro lado, estado de Tocantins. Sou de Imperatriz. É... Muita gente, depois que eu gravo o vídeo, fala. Nossa, eu sou daí. Sou de Imperatriz. É isso. Já que eu trago mais vídeos de Pekin Open aqui, ó. Nas ruas. Fala nos comentários, beleza? Depois dessa, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui nos comentários quem foi que você tirou. E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Fui!